Stranger Things é com certeza uma das maiores e mais amadas séries da atualidade, e ela possui muitas teorias e mistérios dignos de um iceberg, e é justamente sobre isso que eu vou falar hoje. Pra quem não sabe, um iceberg é composto por várias camadas, que contam com coisas tipo fatos, curiosidades e teorias, e quanto mais fundo está no iceberg, mais desconhecido, incerto ou estranho essas coisas são. Pra ficar mais dinâmico, eu vou colocar um medidor, onde 10 é algo 100% verdadeiro e confirmado, e um mel, que muito provavelmente não é verdade e não é pra ser levado a sério, e está aqui no vídeo só pelo entretenimento e pra deixar mais legal. E o medidor é de waffles, afinal estamos falando de Stranger Things. E sem mais enrolações, no vídeo de hoje você vai ver o iceberg de Stranger Things. Camada 1 Superfície Irmã perdida No episódio 7 da segunda temporada, a 11 acaba indo em busca da sua irmã perdida, a número 8, ou Kali como você preferir. O que acaba levando ela para a cidade grande, que gerou uma polêmica e descontentamento por parte dos fãs, pois sai da nossa querida Hawkins e vai para um cenário e ambiente totalmente novo. Por ser uma cidade grande, tem elementos mais modernos, e o fato desse episódio ter afastado a Eleven do grupo principal, e também desse episódio ser meio desconexo com os anteriores, trouxe descontentamento por parte dos fãs. Porém, mesmo com tantas críticas, os irmãos Duffers disseram que já imaginavam que esse episódio geraria esse tipo de reação, mas também disseram que não se arrependem de ter feito esse episódio, e disseram que é um bom episódio e é um episódio necessário. Missão no Far Cry 6 A Ubisoft lançou em 24 de março de 2022, uma DLC para o jogo Far Cry 6, em que temos um crossover épico com Stranger Things. Nessa DLC chamada The Vanishing, nós temos que investigar desaparecimentos estranhos que ocorrem na cidade, e nela temos a máquina do Portal Russo, igual a que vemos na terceira temporada da série, com direito até os frascos daquele líquido verde, igual ao que o Steve encontra lá no elevador dos russos, e não para por aí, o mais incrível é que podemos ir ao mundo invertido através do portal aberto pela máquina, e lá podemos ver Demogorgons andando por aí, e até mesmo ver o devorador de mentes, além de ter uma excelente ambientação, tanto no laboratório russo, e ainda mais no mundo invertido. Camada 2. Águas rasas. De Volta para o Futuro. Ok, essa é uma teoria muito viajada que merecia estar bem mais fundo nesse iceberg, mas vamos lá. De Volta para o Futuro é o meu filme favorito, e como todos nós sabemos, ele aparece na terceira temporada, em uma cena em que os personagens Steve e Robin estão no cinema assistindo o filme, enquanto ainda estão sob o efeito do soro da verdade dos russos, e em uma determinada cena, que aparenta ser só um alívio cômico, a Robin e o Steve, que estão totalmente desnorteados, discutem o porquê o filme se chama De Volta para o Futuro. Ele está no passado, então o futuro na verdade é o presente, que é o tempo dele. Mas e se essa cena estiver nos indicando algo grande que vai acontecer na série? O tempo é um assunto bem presente na quarta temporada, não só como o relógio do Vecna, mas também a habilidade que o Vecna mostrou ter de poder mostrar o futuro, ou pelo menos mostrar o que ele quer que seja o futuro. E entre o capítulo 1 e capítulo 2 da quarta temporada, muitas teorias de viagem no tempo surgiram, e mesmo que isso não tenha acontecido, ainda haveria uma possibilidade de I-11, ou algum outro experimento que tenha sobrevivido ao massacre do laboratório, ter o poder de viajar no tempo, e assim usando o poder para voltar no tempo e impedir tudo o que aconteceu. Sabemos que o mundo invertido está parado no tempo, no dia 6 de novembro de 1983, dia do desaparecimento do Will. E a existência de De Volta para o Futuro em Stranger Things, serviria para insinuar que iríamos voltar para a primeira temporada através de uma viagem no tempo, que acabaria apagando tudo que nós conhecemos e vivemos na série. Ok, antes de continuar eu tenho que comentar sobre essa teoria. Apesar de recentemente os irmãos Duffer terem dito que a quinta temporada terem um clima parecido com a primeira, nada, absolutamente nada nessa teoria faz sentido. E eu nem preciso me aprofundar muito nisso, basta dizer que os irmãos Duffer nunca seriam doidos de fazer isso. Apagar tudo que conhecemos na série? Essa teoria acabou me dando uma vontade de rir de tão louca e absurda que ela é. Podemos ter 110% de certeza que isso não vai acontecer. Aposto que você lembra do código russo da terceira temporada. A semana é longa, o gato prateado come quando azul encontra amarelo no oeste. Uma viagem para a China parece boa se pisar com cautela. Esse código pronunciou os eventos da quarta temporada, mas para entender teremos que ir por partes. A semana é longa. Todos os eventos da quarta temporada acontecem durante uma semana, que são as férias de verão. Como diz a Onze, as melhores férias de verão de todos os tempos. Certo? O gato prateado come quando azul encontra amarelo no oeste. Pra começar você precisa saber que o fandom de Stranger Things percebeu que ao longo das suas quatro temporadas, a série atribuiu fortemente as cores azul para Mike e amarelo para Will. como roupas, quartos e até a maneira com que eles são iluminados. Na quarta temporada, Mike voa de Indiana para Califórnia, leste a oeste, para encontrar Will e Onze. E em sua ausência, Vecna colocou seu plano em ação e começou a se alimentar dos moradores de Hawkins. O gato prateado, Vecna, come quando azul e amarelo, Mike e Will, se encontram no oeste, Califórnia. Uma viagem à China parece boa se pisar com cautela. Lembram daquilo que dizem de que se você cavar fundo o suficiente, você vai acabar chegando na China, do outro lado da Terra? E qual é o outro lado de Hawkins? O mundo invertido. Isso pronunciou que a turma que ficou em Hawkins iria para o mundo invertido para derrotar o Vecna. Mas o lugar estava cheio de cipóis, então eles tiveram que pisar com cautela para não alertar a mente colmeia, especialmente a nossa amada e desastrada Robin. Então, a semana é longa. O gato prateado come quando azul encontra amarelo no oeste. Uma viagem para a China parece boa se pisar com cautela. Pode ser traduzida para... As férias de verão serão uma longa semana. Acabava com os planos do Vecna. Quem pensou em queimar os túneis? O Mike. Quem alertou que era uma armadilha? Quem quebrou o controle do devorador de mentes, fazendo Will passar as informações do que eles deveriam fazer? Foi o Mike. O Vecna sabe que o Mike é o coração do grupo. Então ele esperou que o grupo ficasse afastado fisicamente e emocionalmente. Mas felizmente mesmo assim ele conseguiu ser parado, porque mesmo com dificuldades, a amizade o amor que todos do grupo sentem um pelo outro prevaleceu e assim eles conseguiram parar o Vecna. Pelo menos, por enquanto. Camada 3. Águas médias. Milly quase desistiu. Antes de protagonizar Stranger Things e se tornar a nossa querida e amada Onze, a Milly tinha feito alguns papéis pequenos e de pouca relevância. Mas isso nem de longe seria um motivo dela desistir de sua carreira. A Milly revelou em uma entrevista que, antes de protagonizar Stranger Things, quase desistiu de atuar. Ela contou que foi abertamente criticada por um diretor de elenco veterano quando ela tinha apenas 10 anos de idade. Ela disse que foi muito ruim ouvir que não teria sucesso na sua carreira por ser madura demais. E nessa entrevista a Milly falou, foi muito difícil, porque eu pensava que era uma coisa boa e ouvir que não era e que eu não teria sucesso na indústria me machucou muito. Depois disso, a Milly ficou muito desmotivada e nem queria gravar o vídeo de teste para ser a Onze. Foi apenas com a insistência de seus pais que ela topou fazer o teste para ser a Onze. Ela acabou conseguindo um papel e a série, juntamente com ela, foi um sucesso, o que deixou ela muito feliz e motivada novamente. E daí pra frente, vocês já sabem, ela virou uma das maiores atrizes da atualidade e é a atriz adolescente mais bem paga de Hollywood. Quando Stranger Things foi apresentada, na época que seu nome ainda era Montauk, a ideia original era de ser uma série antológica, onde cada temporada uma história diferente seria contada e a cada temporada abordaria uma década diferente. Bem parecido com o que nós vemos nos filmes Rua do Medo, onde cada filme acontece em uma década diferente, com personagens e acontecimentos diferentes, porém interligados. E seria assim em Stranger Things, cada temporada seria uma década diferente. E os irmãos Duffer tinham pensado em abordar bastantes saltos temporais, em que uma temporada teria os personagens crianças, e na outra teria um salto temporal, onde os personagens já seriam adultos, como acontece em Itchia Coisa. Porém, a Netflix teve uma grande influência nas mudanças da série, deixando ela do jeito que nós conhecemos hoje. E eu só tenho a dizer, muito obrigado Netflix. Ainda no começo do desenvolvimento da segunda temporada, estavam planejando que o Bob fosse morto pelo Will, em vez dos Demodogs. Não foi especificado como a cena seria. A única informação que temos é que o Will estaria possuído pelo devorador de mentes, e acabaria matando o Bob. Mas ainda bem que eles decidiram mudar isso, porque imagina o trauma que o Will já iria ficar. O coitado do menino já é totalmente traumatizado com tudo que aconteceu, imagina se tivesse acontecido ainda mais. bem que não aconteceu essa cena. 11 mataria sua própria mãe. Continuando nessa onda de ideias iniciais da segunda temporada, dessa vez a 11 queria estar em uma cena perturbadora. Os roteiristas planejavam que na segunda temporada, a 11 matasse sua mãe. Ela faria isso pelo fato de sua mãe estar naquele estado que vimos na série. Então, com o ato de misericórdia, ela mataria sua própria mãe para livrá-la do sofrimento de estar presa na sua própria mente. Porém, assim como no caso do Will, eles decidiram mudar e não fazer isso. Provavelmente por ser muito pesado. E eu queria muito saber o que passou na cabeça dos roteiristas quando eles pensaram em fazer essas cenas. Ainda bem que nada disso aconteceu. Camada 5 Profundezas 30 páginas sobre o mundo invertido Até hoje, o mundo invertido é um mistério. Não sabemos muito além de que ele é um universo alternativo cheio de monstros e criaturas, e que é uma cópia do nosso mundo. Porém, existe um documento que contém 30 páginas escritas pelos próprios Duffer. Essas páginas contem tudo sobre o mundo invertido. Nelas tem tudo que já nos perguntamos sobre o mundo invertido. E as respostas de todos os mistérios, como o mundo invertido funciona, está tudo nesse documento. Os Duffers disseram que irão disponibilizar esse documento para todos nós quando a série terminar. Mas até lá, só nos resta esperar e teorizar muito sobre isso. Projeto Montauk Talvez você não saiba, mas Stranger Things foi pelo incrível que pareça inspirado em fatos reais. Lembra que eu disse que originalmente o nome da série seria Montauk? Então, o projeto Montauk foi um projeto secreto do governo dos Estados Unidos, que foi realizado na região de Camp Hero, da cidade de Montauk, daí que vem o nome do projeto. Que fica localizado em Long Island. E nesse lugar, eles construíram um centro de pesquisas, que é o equivalente ao laboratório de Hawkins, e que possivelmente foi o que inspirou o laboratório da série. E ali, principalmente entre os anos 80 e 90, teriam ocorrido projetos super confidenciais. Esses projetos envolviam o sequestro de crianças, principalmente moradoras de rua, que supostamente passavam por experimentos que envolviam telepatia, telecinésia, controle mental, viagem no tempo e até mesmo abertura de portais. Eles buscavam, com esses experimentos, conseguir técnicas e armas de guerra mentais, exatamente como vimos em Stranger Things. Porém, diferente da série, o projeto Montauk não conseguiu criar uma criança com superpoderes e nem abrir um portal para outro mundo. Pelo menos, até onde sabemos. Ok, antes de ir para a última camada, eu queria pedir para que você se inscreva e deixe o like, porque esse vídeo deu muito, muito trabalho para ser feito, e se você se inscrever e der o like, vai me ajudar muito. Muito obrigado pelo seu like e inscrição, e agora vamos para a última camada. Camada 6. Abismo. 11 vai ser a vilã. Sim, ela mesma, nossa doce e poderosa 11 vai ser a vilã final de Stranger Things. Isso parece um grande absurdo, não é? Porque é um grande absurdo. Mas, segundo essa teoria, pode sim acontecer, e isso está relacionado diretamente aos X-Men. Stranger Things gosta de introduzir referências de outras mídias, principalmente dos anos 80. E uma delas é o Hellfire Club, que nas HQs são um grupo de super vilões que surgiram durante a saga da Fênix Negra. E outra referência que temos é justamente o nome da 11, que é Jane, e foi inspirado justamente no nome da Jean. Já que elas tem os poderes de telecinésia, telepatia... Bom, eu acho que já deu para entender, né? E a teoria diz que assim como a Jean, a 11 poderia acabar perdendo o controle dos seus poderes. Talvez os poderes dela aumentem mais rápido do que ela possa controlar, ou talvez ela seja controlada pelo Vecna, assim como aconteceu com a Jean, que foi controlada pela Fênix Negra. E assim ela acabaria se tornando o que o governo mais temia. Bom, eu não achei muita coisa sobre essa teoria, mas eu digo com toda certeza que isso não vai acontecer. Por vários motivos, fora o fato de que isso é algo completamente maluco. Estamos na última temporada, tem muita coisa para ser feita e explicada. Literalmente não teria tempo e nem sentido fazer isso agora. A 11 só quer viver uma vida normal, com os amigos dela. Mesmo isso sendo uma teoria, não vamos fazer ela sofrer mais do que ela já sofreu. Por favor. Tudo foi apenas uma campanha de D&D. Se você usa TikTok, afinal, quem não usa isso hoje em dia? Assim como eu, você pode ter visto edits sobre essa teoria. Ou você pode ter visto no Twitter ou até mesmo no Instagram. Não tem muitas informações sobre, pois as únicas coisas que eu consegui achar sobre isso foi justamente essas edits e uns posts no Twitter. Mas segundo ela, toda a história de Stranger Things, todos os eventos, todos os momentos emocionantes, não foram reais. A Max, o Billy, a Robin, o Vecna e até mesmo a 11 foram personagens inventados pelos garotos. E a última cena de Stranger Things seria a câmera mostrando o tabuleiro de D&D e os garotos se levantando e comemorando o final da partida. E assim revelando que tudo que assistimos, tudo isso que vivemos, todos os momentos felizes e todas as memórias que temos e amamos, foram apenas uma partida de D&D. Bom, vamos lá. Claramente isso não vai acontecer. As chances são praticamente zero de acontecer. Mas até que eu achei interessante. Óbvio que eu não quero que isso aconteça. Eu ficaria muito bravo se esse fosse o final. Mas seria algo muito inesperado. Mas não vai acontecer. E eu fico muito feliz por isso. Bom, chegamos ao fim do vídeo. Eu sinceramente já estou um pouco cansado de falar. Eu já estou gravando há uns 50 minutos mais ou menos. Mas eu sinto que valeu a pena. Esse era um vídeo que eu queria muito fazer. E se você está aqui até agora, muito obrigado. Eu já pedi, mas vou pedir aqui novamente. Se inscreva, deixa o like. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau.